Olha só quem tá aqui de novo hoje! Eu joo aqui, ó, eu joo aqui! Já tava sentindo falta! Faz tempo já, realmente faz tempo mesmo. É de design! Deixa eu te falar uma coisa? Eita, aí do outro lado da talia... Você tá de chorar, gente! Olha só, ó! A calça rasgada! O que que aconteceu, menina? Eu tô esperando você vir comprar comigo, ó! Pra mim comprar uma calça nova! É isso aí, então, ó! Tô em ser um todo mundo! Vamos vir ajudar, Gil! É fácil, vem pra cá, vem pra cá! Afinal, tem tanta coisa linda, né, Gil? Não, mas uma loja de planejados também, que a gente vai tá abrindo aqui no centro de Guarulhos, e eu vou te falar uma coisa pra vocês. Traga sua planta, manda a planta pelo e-mail, que vai colocar no GC, não é isso? Sim, tá aqui! Eu entendo muito bem, coloca no GC embaixo. Tá aqui, tá aqui! Pode mandar a planta, pode aproveitar pra conhecer as lojas, tudo aí pra deixar sua casa cada vez mais bonita, tem loja nova chegando, só coisa boa! E tem lançamentos também aqui, bastante coisa que chegou nova também, que só faz sob medida, aí vem dormitório, vem cozinha, vem um monte de coisa, vem embora! Aproveita, gente! Endereços estão aqui, fala! Eu posso falar? Pode! Avenida Jurema, 594-2303-3880, aí vai! Avenida Florianópolis, 2469-4542, aí vem também Álvaro Ramos, 2495, sendo o telefone 2507-0956. E tem loja nova chegando, é Gil Design, vem pra cá! Amém, vem pra cá!